A festa é sua festa, estamos a ver um chão-noio de mercados, já hoje tratados de dois dias, aqui a festa de Natal nunca para, a vez de estar aqui na zona de Pérez do Lado de Maio, que é uma surpresa na pinta de segunda-feira, irmãos, muitas pessoas passam muita alegria aqui, a gente, eu não sou de chão-noio, mas eu não sou de chão-noio, como estão a ver, quem está perdendo, estão a perder, estão a perder, estão a perder, estão a perder, como estão a ver, estão a perder, estão a perder, estão a perder, aqui na igreja, eu não sou do pastor Matrício, eu não sou de chão-noio, eu não sou de chão-noio, mas como, a cultura moçanecana, a vida que natuur se mistura bem, está a perder, É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.